As florestas de Pinheiro Araucária, ou Araucária angustifolia, espécie exclusiva do Brasil, que antes cobriam boa parte do sul do país, especialmente o Paraná, está bem reduzida. Estima-se que restam entre 2% e 3% da área original. Para reverter o quadro, nos últimos anos, há muitos estudos sendo realizados, e um deles é o de Enxertia. Esse grupo de técnicos do IDR Paraná participou de um curso sobre a técnica na Unidade de Pesquisa de Pato Branco, Antigo Iapar, resultado de muito tempo de pesquisa. O estudo começa há uns 30 anos atrás, através da Embrapa Florestas e também da Universidade Federal do Paraná. A função nossa do IDR é tirar aquilo que é conhecimento, aquilo que foi desenvolvido pela pesquisa, e levar o outro aos produtores. No curso, os técnicos aprendem a fazer a Enxertia. Essas plantas, com 2 anos, foram usadas para as aulas. O pesquisador do Iapar, engenheiro florestal Avner Gomes, é quem ensina. Explica que esse pedaço de um pinheiro adulto, tirado do broto da poda realizado um ano antes de uma planta reconhecidamente produtiva, é o material ideal para a Enxertia. Esse aqui é tirado lá da copa e é o que vai ser colocado ali no porta-encherto. Então, a primeira etapa, nós vamos precisar depilar ela aqui, retirar as acícolas aqui dela, então, para facilitar o trabalho. Ele prepara a planta onde vai ser realizada a Enxertia. O que é necessário mesmo é só na parte onde vai ser inserida a placa, mas a gente tira um pouco mais aqui para não ficar se espetando tanto. No caule é retirada a casca onde vai ser realizada a Enxertia. A gente vai pegar do propágulo, vamos tirar aqui, o tamanho tem que ser parecido, né? Então, a espessura que a gente vai tirar aqui do propágulo tem que ser semelhante à espessura do porta-encherto, para que ele se encaixe bem. Aí, só cortar o pedaço do broto. E a gente vai encostar aqui para que mantenha a medida, para que ele seja exatamente o mesmo tamanho, não fique sobrando nem para um nem para outro. Próximo passo é apertar bem e passar a fita. Vamos encaixar aqui onde a gente tirou e passar o fitilho. Até tapar bem. Aí, é só esperar o tempo para ver se deu certo. Daqui a um mês, a gente vai vir retirar o fitilho. Se tiver verde, é porque o enxerto pegou, a gente vai podar daqui para cima. E daí, depois vai esperar que saia o broto ali do enxerto. Um pinheiro nativo começa a produzir pinhão a partir do 15º ano de idade. Já com o sistema de enxertia, esse tempo cai para a metade. Já a partir do 7º ano, o pinheiro começa a produzir seus frutos. Além dessa precocidade de produção, a gente consegue garantir produtividades de até 5 ou 6 vezes maiores, que é a tradicional, e reduzimos também o porte da árvore. Ao invés de ter lá de 20 a 30 metros de altura, ela vai ficar alguma coisa entre 6 a 15 metros. A intenção é criar unidades de referência. A gente vai selecionar aí um número de até 100 produtores rurais nessa área de ocorrência da Araucária, aqui no Paraná. Em cada uma dessas propriedades rurais, a gente vai implantar um pomar para mostrar para aquele produtor que passa a ser nosso parceiro e também os produtores do entorno sobre as potencialidades da Araucária tratada, entre aspas, como frutífera em pomares, e também o potencial de renda que existe produtor. Nós estamos repassando conhecimento para esses nossos técnicos, para que eles levem a tecnologia para os agricultores e, na sequência, nós vamos incentivar que eles façam áreas com essas plantas enxertadas e vamos acompanhar o desenvolvimento dessa cultura aqui na região, resgatando a nossa identidade cultural aí do Paraná. A disseminação da tecnologia no Estado pretende mais que triplicar a produção de pinhão no Paraná. Nossa produção gira em torno de 6 a 8 mil toneladas por ano e a gente tem uma expectativa de levar essa produção nos próximos 10 anos para alguma coisa na casa entre 25 a 30 mil toneladas por ano. Há um grande mercado para o pinhão. Já temos tecnologia e faz parte do projeto a gente colocar nas gôndolas do supermercado, aí no prazo máximo de 5 anos, o pinhão já descascado, pré-cozido e resfriado, nas gôndolas do supermercado. Nós temos uma ação também de produção de farinha de pinhão, principalmente para o pessoal alérgico a glúten, principalmente os celíacos, colocando para eles uma opção a mais. A gente já tem tecnologia para fazer, inclusive, chips de pinhão também e colocar isso no mercado, abrindo mais a cadeia produtiva.